Gente, começando mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey apresentado por minha Lisconha Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Vamos lá por aqui Fazer a missão matar ou não matar Mua Mua Perdi o sinal, olha Perdi o sinal Pronto, vai ser muito bom rever a Mater e o Brásilus Perdi o sinal Que seu segurança Mua 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 Quem é você? Eu? Um ninguém. Mas você? Você ainda é mais divino que Brásidas, diz que seria. Devia ser sua estátua entre as árvores. Brásidas? O que ele tem a ver com isso? Guerreiro, disse ele. Procure pelo forte guerreiro da lança quebrada. A parte do divino fui eu. Brásidas sabe reconhecer um bom guerreiro. Contarão meus feitos mesmo sem estátuas. Mas claro, sua história merece uma canção do alto dos montes. Em Arcádia, você já é uma lenda. Onde está Brásidas? Preciso falar com ele. Mas claro que precisa. E a mulher? Você quer falar com ela também, certo? Espera. Ela se parece contigo? Diga onde eles foram. Eu devia. Foi por isso que Brásidas me pagou, afinal. Então por que não diz? Ele pagou muito pouco. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou fazer o que você está fazendo. Oh, vassalha, eu. A paz está vindo, amigo. Por favor, pare! Contarão meus feitos, mesmo sem estátuas? Quem diz isso? Diga logo onde eles estão, ou vou arrancar esse sorriso de merda dessa sua cara de merda! Ele disse que seu gênero era difícil. Não se enganou. Diga onde minha mater está, ou eu vou enfiar minha lança tão fundo na sua goela que você vai cagar ferro no portão do Hades! Por favor, piedade! Pare! Estou em uma colina, do alto da Parvertergia. Brásidas não te pagou muito? Quem pagou? Fala, se não amarram suas tripas no seu pescoço e te penduro naquela árvore! O Arconte! Ele ofereceu mais pela sua cabeça do que Brásidas poderia pagar em duas vidas! Me diga quem é o Arconte! Eu quero um nome! Lagos! O nome dele é Lagos! E ele é o homem mais poderoso de Arcádia! Quem controla os grãos, controla o mundo! Você ameaçou as pessoas erradas, Malacca! Eu não ameaço! Eu prometo! Acabou com a Rastalidade! Agora vamos lá! Eu vou estar aqui com a Rastalidade! Por que provocar seu sofrimento? A DAP Prancho Vamos! Por aqui agora! Hum... cultistas de quem a Mirin me falou. Eles sabiam que você ia chegar e devem ter obrigado Lagos a oferecer uma recompensa por sua cabeça. Vai ser difícil confiar em qualquer um em Arcadia. Por isso digo para cravarmos a cabeça de Lagos em uma lança. Nossa mensagem ao rei Fantoche de Esparta será clara. Ele deve ter soldados em todo canto de Arcadia. É só cortar a cabeça de todos. E lidar com isso igual você lidou com o tratante? Que tal contratar uns músicos e entreter o público também. Sei que você queria que o matasse sem alarde. Mas naquela hora foi a escolha certa. Seja como for precisamos de Lagos vivo. Arcadia é a cesta de pães de Esparta e Lagos enche a cesta. Esse homem responde ao culto do Cosmo, não Esparta. Então temos que libertá-lo das garras deles. E por que acha que ele quer sair? Lagos não ameaça ou oferece recompensas. Ele é do campo, não o matador. Parece que eu cheguei a tempo. E chegou mesmo. Mas é hora de tomar uma decisão. Minha mater tem o plano ideal. Ah, criança. Mesmo sangue e determinação. Seus impulsos estão triunfando sobre sua razão. Milhares de Espartanos dependem de Lagos para comida e proteção. A morte dele traria caos. Há uma fazenda ao nordeste de Teje, onde ele tem um amigo. Encontre-me lá antes de fazer algo de que pode se arrepender. E se o plano do Brássico não der certo? O covarde do Arconte está enfurnado no forte de Samico. Vai achar fácil a monstruosidade. Você pode ir até lá agora, mas cuidado. Ele tem boas defesas. Então temos que enfraquecê-las. Ele tem uma caserna cheia de guardas e celeiros com trigo. Seria uma pena se sofressem algum estrago. Vou ver o que o Lagos está fazendo. Boa sorte, criança. Você não entende. Isso não tem a ver com fogo e trigo. Isso é pessoal. Mais um mercenário aqui descoberto. Amém. Amém. A missão concluída. A missão concluída. A missão concluída. A missão concluída.